Peixe, viu menino? Aí pega peixe Aí é o véi da lancha, olha Vai véi da lancha Vai véi da lancha Pega o frecha Tira esse bicudo, vai Pega a lancha Véi da lancha Me liga no bichão Seu Aloysio Pegou um flecha graúdo Show véi Eu vi, foi só cair na água O bicho bateu, não foi? Eu vi Show de bola Flecha linda, Aloysio Parabéns, cara Aê garoto Aí é o véi da lancha Olha aí, Fabão Tu não veio e perdeu Jussi Aqui, seu Aloysio Mais um guia de pesca aqui nosso Do Rio Paraíba Se quiser pescar, venha com ele aí Mestre Aloysio E Mestre Ailton Duas potências aqui do Rio Paraíba Quem quiser pescar aqui no Rio Paraíba Vou deixar aqui na tela agora O contato aí deles Olha aí, olha aí Olha o bitelo que ele pegou Pousa aí para a foto, Luísio, agora Mostra aí o peixe Bitelo, viu? No plug, viu? Na meia água Valeu!